Olá, sou Nopolis, e eu invadi o canal chamado StarSex, e eu infectei os três canais como Lala, KTX Anderson, Fonha Azul e usuário do StarSex, e ninguém vai me parar, eu sou tipo igual ao Própolis, mas eu sou diferente do Própolis, eu sou Nopolis, eu gosto de laranja, e agora sou aliado do Própolis.